Igreja Evangélica Igreja Evangélica No decorrer do último século foi marcada por conquistas, lutas, integração e consciência cristã, atitudes reforçadas por seu lema Cristo para Todos e pela missão da IELB de proclamar Cristo para Todos. No ano de 1943, o antigo distrito brasileiro passou a ser chamado de Sínodo Evangelico Luterano do Brasil. Em 1953, o Sínodo tornou-se definitivamente a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A IELB sempre levou muito a sério as palavras de Lutero, onde houver uma igreja haverá uma escola. Desde sua fundação, a IELB preocupou-se em levar ensino às crianças. Primeiro foram as escolas paroquiais, improvisadas junto às igrejas. Mais tarde, nasceram os colégios luteranos de ensino fundamental e médio, como o Colégio Concórdia, atuante desde 1902. E, finalmente, é fundada a maior universidade luterana da América do Sul, a UBRA. Mas não apenas o ensino regular, é parte primordial da IELB. O ensino religioso luterano é atuante e conduz os pequenos e jovens no caminho da vida cristã. São as escolas dominicais as responsáveis por apresentar às crianças os primeiros conceitos cristãos e a Bíblia. E, mais tarde, o ensino confirmatório reafirma na celebração da Santa Ceia os votos de batismo para uma vida plena com Cristo. Também existe o suporte para aqueles que manifestam a vocação ao pastorado. O seminário Concórdia teve início em 1903, em São Lourenço do Sul, transferindo-se para Porto Alegre em 1907. Sua missão é preparar ao pastorado os filhos da terra onde a igreja luterana anuncia o evangelho. Ao longo da sua história, o seminário Concórdia formou muitos professores paroquiais e 981 pastores. A juventude luterana está fortemente amparada dentro da IELB. A primeira Liga Juvenil Luterana foi criada em 1906. Inspirado por missionários americanos, em 1925 surge a Walter Liga, que passa a se chamar Juventude Evangelica Luterana do Brasil, em 1950. O lema da Jeumbi é Forte em Santa União. A comunidade feminina é parte importante da Igreja Luterana do Brasil. No ano de 1909, foi organizada uma sociedade de senhoras com o principal objetivo de trabalhar em prol dos estudantes necessitados e estudar a Bíblia. Em janeiro de 1957, em Porto Alegre, foi realizado o primeiro congresso nacional e fundada a Liga de Servas Luteranas do Brasil, com a presença de mais de 100 delegadas. O lema das servas é servir ao senhor com alegria. As obras de Deus passam pelas mãos dos leigos. A primeira Liga de Leigos Luteranos foi fundada em 1948, no primeiro congresso nacional, em janeiro de 1971. Foi oficialmente fundada a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, conhecida como LLLB ou 3LB. Seu propósito, trabalhar unidos para se fortalecer mutuamente, crescer no conhecimento das verdades eternas e permitir um maior crescimento da Igreja Luterana do Brasil. Seu lema, nós também serviremos ao senhor. Homens e mulheres, unidos no amor de Deus. Dentro dos princípios da fé cristã, a Igreja Luterana do Brasil acolhe grupos de casais luteranos que se reúnem e celebram sua união em Cristo. A convivência e a integração desses casais fortalece seus laços com Deus e entre si, permitindo que trabalhem com alegria, em nome da fé, junto à comunidade. Servindo a Deus a qualquer tempo. A Igreja Evangelica Luterana do Brasil incentiva e promove encontros de grupos de terceira idade, com o objetivo de compartilhar vivências e conhecimentos, trabalhando o amor de Cristo junto às famílias e à sociedade. Muitas são as formas de anunciar a fé cristã. A IELB chega a esta era globalizada, guiada pela comunicação de massa. A Igreja Luterana do Brasil está atualizada com a comunicação digital. O site da IELB oferece conteúdo e informação aos internautas, levando a rede de comunicação mundial à mensagem luterana. A Hora Luterana, antes denominada CPTN, é uma entidade filantrópica que leva, desde 1947, o Evangelho de Cristo às pessoas, através dos mais variados meios de comunicação. Sua missão é oferecer, pelos meios de comunicação de massa, resposta aos problemas das pessoas, através da mensagem da salvação em Cristo e estimular sua participação em congregações luteranas. O Mensageiro Luterano, a mais antiga publicação luterana em língua portuguesa do país, está há quase um século levando a verdade de Deus para os leitores. O programa de televisão Cristo para Todos, filiado à IELB, tem por finalidade principal promover a palavra de salvação, em nome de Jesus Cristo. E a Ubra TV é o primeiro canal luterano de televisão aberta, transmitindo os ensinamentos cristãos a todos os lares. A ação social é uma das áreas com grande importância dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Cuidando do próximo, seguimos a orientação de Jesus. A Associação das Entidades de Assistência Social da IELB, com quase 20 entidades associadas, a ESE, vem unindo esforços e recursos para melhorar o cuidado e o atendimento aos mais carentes. Seu objetivo é conscientizar, motivar e orientar cada congregação da IELB a tornar-se um agente de serviço e ação social, testemunhando e vivendo o amor de Deus. Programa de Evangelização e Mordomia Cristã PEM, Programa Processo de Educação Cristã, implantado na Igreja Evangélica Luterana do Brasil desde 1991, visa fortalecer as programações existentes nas congregações e dar ênfase especial à mordomia ou à administração cristã e à evangelização. A Palavra de Deus Através da Palavra Escrita Esse é o papel da Editora Concórdia. A Editora Concórdia foi criada na década de 1920 como Casa Publicadora Concórdia. Em mais de 80 anos, a editora tornou-se a principal fonte de material impresso luterano, participando de feiras literárias e tornando acessível todos os ensinamentos da fé luterana e cristã. O trabalho missionário da IELB leva a Palavra de Deus a todos os lugares. Em 2010, já são quase 2.200 locais onde Cristo é proclamado para todos, espalhados de norte a sul do país. A IELB chega ao século XXI sólida, atuante, moderna, integrada, pregando o ensinamento cristão rumo às futuras gerações. Igreja Evangélica Luterana do Brasil Há mais de um século levando a Palavra e o amor de Deus a todas as pessoas. IELB, proclamando Cristo para todos, sendo uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas.